Eita, 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 eita. Agora estamos aqui no Parque da Jaqueira, e a Neninha tá na casinha. Papai? Bora, filha, que papai tá vindo. Papai? É, papai. Neném? É, o neném, tu viu o neném? Não, Maria, você tá chorando, é? Por que quer atrelar? Vem cá, vou pegar você, eu vou pegar. Maria Júlia, mostrada. Lila. Ei, de que é essa casa? É tua, é? Júlia. Júlia. Ela amou a casinha. Filha, Júlia. Meu Deus. Meu Deus. Obrigado.